Fala pessoal tudo jóia que é o Thiago aqui da assistência Meca Drones no interior de São Paulo americana estamos aí com mais uma frota aqui na bancada né alguns próprios orçamentos outros já finalizamos aí estão precisando aí de reparos dos drones principalmente DJI que a a nossa especialidade né focamos mais nessa marca é só dar um salve aí para gente entrar em contato deixar o número de WhatsApp aí né e se inscreve aí no nosso canal que logo logo a gente tem um projeto aí bacana aqui para estar sempre postando uns vídeos interessantes aí para vocês falou rapaziada são demonstrativo mesmo aí né mais um dia aí de muita luta aqui na assistência e vamos que vamos aí para frente juntos somos juntos somos mais fortes falou pessoal vamos que vamos aí na atividade